Boa noite pessoal, a santa paz de Deus aí a todos, mais uma aula pra vocês, já tem aula lá no meu canal pintando com alegria e agora uma livezinha aqui pra gente tirar aquele fastio né, já vou preparando aqui os pincéis, qual eu vou utilizar, deixa eu ver um azulzinho, pegar você, ó, compartilhem aí nos grupos de pintura, tá bom, vamos lá com aquela aula abençoada, gente, um risco super fácil, tá bom, não tem segredo, uma pintura, eu vou mostrar pra vocês o quão fácil, né, pode ser pintar, você que tá, professor, eu não consigo, ah professor, eu não levo, gente, fica com calma, né, pé da guia de Deus e você vai conseguir sim, tá bom? Oi Joseli, tudo bom? Gente, também tô deixando aqui, ó, é o meu zap, 82, certo? E também é o meu pix, 82-981-60-4894, pra quem quiser tá ajudando aí na nossa vaquinha, gente, pode ser um real, pode ser dois, o que você se sentir pra gente bater aquela meta, né, um valor alto pra uma pessoa, mas se a gente se reunir todos, todos, em um em um real, rapidão a gente bata aquela meta, né, com fé em Deus, tá bom? Peço aí também os meus irmãos da igreja que puder ajudar aí, de outras igrejas, a todo mundo. Oi Andrei, Marli, Sônia, tudo bem, gente, vamos lá? Gente, eu vou fazer o que aqui? Um esfumadozinho de leve, vou pegar um pituazinho, ó, hoje eu tô todo num diminutivo, é pituazinho, ó, um pituar, vou pegar qualquer azul que seja calmo, azul celeste, azul turquesa, ou azul celeste, ou azul hortência, tá, um azul bem leve, ó, peguei aqui o turquesa, o nome dele, não é azul turquesa, o nome dessa tinta se chama turquesa, mas pode ser outro azul aí, fraquinho, tá, gente? Ó, olha lá, Adélia e os demais aí que estão me acompanhando, ó, eu venho fazer aqui só um leve, gente, essumado, gente, tem aula lá no meu canal, no YouTube, tá, pintando com alegria, também o meu Instagram é pintando com alegria, ó, só um leve, essumado, tá vendo? Pronto, e agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do marfim. Amém, meus irmãos? Andréia, tudo bom, Andréia? Deus te abençoe, abençoe a todos aí que estão acompanhando. Vou pegar um pouquinho do marfim e ó o que é que eu vou fazer, ó, essumar. Um pouquinho do marfim, vou essumar aqui as minhas folhinhas, principalmente o meio delas. Oi, Márcia, quanto tempo, Márcia, você tá bem? Gente, a nossa meta diminuiu um pouco agora, né, é 25 mil reais, muito dinheiro, né, gente, numa crise que a gente tá vivendo. Mais de um em um real, com fé em Deus, a gente vai chegar lá, que é o valor do médico e o valor do tratamento. Tá bom? Tá aqui o Pix, também é o meu Zap, ó. Quem quiser doar aí um real, qualquer valor, tá bom? Vou pegar agora um pincel número 12 e vou pegar verde musgo. Pincel número 12, verdinho musgo, tá certo? E olha o que é que eu vou fazer. Pontinha da folha e eu vou rodear toda essa folha, ó. E vou jogar para dentro o excesso. Jogo para dentro. Olha que simples. Vou rodear, jogando o excesso, ó. Para dentro. Olha que simples. Pego aqui um pouquinho e venho, ó, puxar o talinho. Talinho aqui da outra. Venho aqui. Venho aqui. Pouquinho de tinta, puxo aqui o outro, ó. O outro. E aqui eu coloco, gente, as folhinhas aqui, ó. Simples. Tudo bem simples. Que bem, Salmácia. Deus te abençoe, filha. Que Jesus possa te abençoar cada vez mais. Olha lá. Ó, puxando para dentro. Gente, quem já foi lá no meu canal no YouTube, né? Pintando com alegria. Tem aula nova lá, tá? Não perde as aulas. Pego aqui um pouquinho. Olha aí. Vou pegar agora um pouquinho do branco. Pouquinho da tinta branca. Vou dar um toque, ó, no meio dela, ó. E jogo um pouquinho para os lados. Tintinha branca. Toque no meio e para os lados. Ó, super fácil, tá bom? Nada de dificuldade. Tinta no meio. Tinta no meio, pouquinho para os lados, ó. Aqui também, ó. Coloco um pouquinho. E dou um leve toque. Pintura super iniciante. E eu esqueci de dar um toque de verde aqui no botão. Tudo bem, gente? Sentiram minha falta aqui nas lives ao vivo? Ó. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado. Gente, peço mais uma vez aí, né? Humildemente. Gente, quem puder, quem se sentir, né? Quem quiser comprar as minhas apostilas vai estar ajudando. Quem puder também, gente. Né? É... Tá fazendo alguma doação para a minha vaquinha, né? Da minha cirurgia. Tá bom? É... Lúcia. Lúcia perguntou como vai o tratamento. Lúcia, eu fui lá, fiz a consulta, né? Em Brasília. Voltei para Alagoas. Porque eu tenho de alugar uma casa lá para ficar o período, né? Porque é troca de gesso. Entendeu? São 10 trocas de gesso. Uma troca cada semana. Tá certo? E eu também tenho de arrecadar mais fundos, porque cada troca de gesso... É... São 350 reais. São 10. Já dá 3.500. E 15.000. Só para você, de cara, você ter de pagar os honorários do... Do médico. Aí, por isso que eu tenho de levantar esse dinheiro para poder iniciar o tratamento, né? Eu fui lá fazer a consulta. Peguei o encaminhamento que eu mostrei a vocês do raio-x. E agora, com a ajuda de Deus, né? Vamos à luta. Que eu marquei para o dia 23 do 6. Colocar o primeiro gesso. Aí coloca o gesso e vai moldando o pé. Aí, depois, ele lá atrás do pé, ele dá um cortezinho. Que é a cirurgia, tá certo? A cirurgia ainda é depois do gesso. Mas, quando Deus preparar, eu irei estar mostrando tudo para vocês. Estou aqui na luta, né? De um em um real, gente. Eu sei que eu vou chegar lá. Ó, pega agora. Pituazinho ou qualquer pincel. Tinta branca. Ó, tinta branca. E eu venho aqui, gente. Olha que fácil, ó. Para um lado. Jogo para o outro. Para um lado. Para o outro. Olha bem, ó. Florzinha bem fácil. Eu ensinei hoje lá no meu canal. Fazer um ramo dessas flores. Tá? Tem muita coisa lá no meu canal. Aqui também, ó. Boa noite. Ô, Sônia. Chama no zap, tá? Vai me dar uma grande ajuda comprando as apostilas, né? Ó, vou pegar aqui pincel. E eu venho, ó. Vermelho vivo. E eu venho e vou jogando, ó. Para dentro, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui outro pincel. Tá vendo? Gratidão, Maria. Deus abençoe. É, Maria. Maria Elizabeth, eu não tenho conta corrente, gente. Tá? A minha conta parece o meu nome, Jairo Silva, tá? A minha conta é poupança da caixa, tá certo? Eu não tenho conta corrente, pessoal. Cuidado aí com essa relação de depósito. Porque a minha conta é caixa, poupança ou pix. Ó, e eu já venho aqui nos botões. Tá vendo, ó? Coloco. E a gente joga para baixo. Como é fácil, né, gente? A pinturinha. Olha lá. Você vem jogando. Vermelho vivo. Para. Ah, você não tem o vermelho vivo. Pode fazer outra cor, gente. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, gente. Simples e já tá bonito, né? Aí, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar um pouquinho do púrpura e vou dar uma queimadinha. Bem simples esse ramo, gente. Ó. Pega o púrpura. E eu venho só puxando um pouquinho para dentro, ó. Coloca aqui no bico. E vou dando, ó, uma mesclada para ele ganhando mais vida. Ó. 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 Olha aí, gente. Que simples, né, ó. Chega aqui no botão. Pontinha do botão. Dou uma queimadinha. Jogo para dentro. Ó. Queimadinha. E a gente joga para dentro. Ó. Olha lá. E, pessoal, o que vocês acharam? Vamos colocar umas florzinhas, né, branquinha, para ficar mais bonito. O que é que a gente faz? Pega aqui um pouquinho do branco. Super simples, gente. Perceberam que qualquer coisinha que a gente faz na pintura já dá, né, um ar diferente, ó. Uma, duas. Aí vem aqui. Três, quatro. Cinco. Uma, duas. Três, quatro, cinco. Ó, umas batidinhas. E aí a gente pega um pouquinho do amarelo. O cabo de um pincel. Olha aí, gente. Super simples, né? Se eu... Ah, professor. Eu queria retocar um pouquinho o branco. Gente, ótimo. Se você quiser dar mais uma mexidinha aqui no branco, ó, limpa o pincel e você pode dar mais uma mescladinha, ó, no branco. Pega um pouquinho do branco, ó. E você pode brincar aqui mais com ele, ó. É, ó. E mesclando ele com o vermelho, com o rosa. Fazendo essas mesclagens. Tá vendo? Ó, aqui também. Olha aí. Não ficou mais bonitinho? Difícil, gente. Não é bem fácil? Gente, gostaram da aula? Tem aula lá no meu canal no YouTube. Aulinha assim, sempre simplesinha. Que eu tô fazendo umas aulas pra você que tá iniciando. Gente, mais uma vez. Se puder me ajudar. Se vê que eu mereço. Me ajuda aí na realização desse sonho. Porque não deixa de ser um sonho. É um sonho muito grande de criança. Vim saber em 2019 que tinha esse tipo de cirurgia. Né? Pra adulto. E eu vou correr atrás. Com todas as minhas forças. Eu vou correr atrás. Tá bom? Com a ajuda de Deus. E de vocês. Tá? Não importa o valor. Pode ser um real. Dois. Vou fazer as aulas. É a única forma que eu tenho com o que pagar vocês. Né? Porque tenho mais de 100 mil seguidores. Cada um doar 50 centavos. Eu já chego lá. Tá bom? Mas irei retribuir com a aula. Da forma que eu puder. Eu irei tá retribuindo. É o único jeito que eu tenho. Tá bom? Mas sei que Deus também em minhas orações. Eu estarei apresentando vocês. E Deus vai pagar cada um de vós. Tá bom? Vai lá no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Lá tem mais aula pra você. Muito obrigado, gente. Pelo carinho. Pela ajuda. Pelas orações. Né? Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais aula. A santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém.